Vamos lá, agora, pá, derruba a pedra, derruba, vai pra trás e abaixa, pá, mata todo mundo, vai pra trás, pega o cachorro, mata os dois, pega o lobo, pega o lobo, pula, mata os dois de cima, derruba o dragão, pega a pedra, mata o dragão, rápido, rápido, um soco, ae galera! Pula pra frente, cai na voadora, 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 voadora alta, pula adiantado, soco, mato de trás, mato da frente, olímpico! Olha ele aí, aqui moreno do canal Arcadia VG Games, vamos jogar aqui uma partida de Altar LDS no modo insano, no modo hard dash, crédito e gol! Vamos lá, vamos jogar no modo hard dash, vamos nessa, Zeus, ressuscita o centurião pra salvar sua filha Atena das mãos de Nerf, mago do mal, vamos lá, vamos salvar Atena, filha de Zeus, deixa seu like, seu like é muito importante, ajuda o YouTube a divulgar esse vídeo pra outras pessoas, se inscreva no canal se você não é inscrito pra não perder nenhuma novidade, e vamos nessa! Eu sou o atual campeão mundial do Altered Bass, e vamos tentar fazer a mesma pontuação aqui do record mundial, jogando nesse nível insano! O cara leva cinco porrada, que é bom! Vamos lá, vem comigo, vem comigo! Soco, soco, chute! Boa! Travessa, tira, travessa, boa! Tenho que habilitar dois lumbis secretos aqui, pra pegar a pontuação máxima dessa fase Pula, tira, mata, vai! Aí, garoto! Apareceu os dois lumbis secretos! Boa, boa, garoto! Vamos lá, só matar, só matar agora, galera, só matar! Tira o pau usado! Só matar, só matar! Boa! Cara, como é difícil fazer isso, velho! Como é difícil fazer isso, como é difícil! Fazer aparecer esses dois lumbis secretos! Rapaz, rapaz, você tá doido! Vamos nessa! Mais uma fase casca grossa pra gente vencer! Vamos lá, estamos no record mundial! Vamos lá, garoto! Os caras aqui não valem ponto, só pra atrapalhar mesmo! A montaria do Golden Axe aí, da onde que veio, ó! Vamos começar o desafio! Vem comigo, vem comigo! Vamos lá! Agora! Pá! Derruba a pedra! Derruba! Vai pra trás e abaixa! Pá! Mata todo mundo! Vai pra trás! Pega o cachorro! Mata os dois! Pega o lobo! Pega o lobo! Pula! Mata os dois de cima! Derruba o dragão! Pega a pedra! Mata o dragão! Rápido! Rápido! Com soco! Aê, galera! Golden Axe! Vamos lá! Lobo um! Dois! E o três! Boa! Vamos lá, garoto! Os caras que não valem ponto, ó! Boa, garoto! Só ajustar agora, meu querido! Tira o pausado, hein! Boa, moleque doido! Boa, moleque doido! Tira o pausado ali, ó! Pausado! Boa, garoto! Boa, boa, boa! O pior está por vir! Vem comigo, vem comigo, vem comigo! Essa fase é a mais difícil de pegar a pontuação máxima! Pogra vai fumar agora! Pula pra frente, cai na voadora! Voadora, voadora, voadora alta! Pula adiantado! Soco! Mato de trás! Mato da frente! Olímpico! Mata! Pula pra frente! Pula pra cima! Pula pra cima! Voadora! Aí! Passa! Bate! Bate! Vamos! Boa! Voadora! Derruba! Voadora! Boa! Tem que chegar a três caras aqui, ó! Vou pro outro lado pra pegar o lobo! Porque quando eu transformar, aí o uso, batendo neles, dá mais ponto! Boa! Agora aqui vai passar um lobo voado! Eu vou ter que acertar ele! Pula o maroto! Aí, garoto! Aí, garoto! Boa! Vamos nessa! Pá! Vem pra cá! Teta! Boa! Boa! Aí, garoto! Pá! Pá! Fica na pontinha! Vem pra cá! Na pontinha! Pá! Pá! Vem! Agora eu vou ter que atirar embaixo e atirar em cima, galera! Pá! Cima! Pá! Pula o maroto! Acerta! Acerta! Aí, garoto! Aí, garoto! Boa! Vamos enfrentar esse cara agora! Vamos vencer! Vamos vencer! Vamos vencer! Vamos vencer! Tá bem perto dele! Olha! Ele levou bonito! Tem que ser rápido! Até quatro despegou! Boa! Boa, galera! Eee! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Rapaz, que fase é essa, meu irmão? Vamos nessa! Meu amigo, que fase foi essa que eu passei agora! Essa é difícil, mas não é igual a que eu passei, não! Vamos lá! Deixa brilhar, que ele só morre com chute! São quatro chutes em cada um desses, aí ele atrapalha o jogo! Pá! Pá! Boa! Pega o cara de cima agora! Boa, garoto! O cara voando a marreta, desafiando as leis da física! Boa, dura com soco! 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 Boa! Pá! Pá! Pula pro outro lado! Rápido! Pula pro outro lado! Fica nesse! Junta os dois! Aí, garoto! Na pontinha, meu irmão! Pá! 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 Bora! Rápido! Pá! Sobe! Aí, garoto! Aí, garoto! Mata o cara! Mata o cara rápido! Mata o cara rápido! Caramba, velho! Caramba! O cara é imortal! Caramba, o machado do cara derruba! Caramba, o machado do cara derruba! Isso aqui, ó! Isso aqui, ó! Bora lá! Na calma, na calma! Sapatinho, galera! Na manha, na manha, na manha, eita nóis, eita, esqueci, bora, na manha, na manha, na manha, vai que dá, vai que dá, não tem problema não, rocha, tira o pau usado, ae, boa garoto, ae, perdi uma beira, mas tá valendo, não tem problema não, vamos nessa, vamos nessa, última fase agora galera, vamos nessa, vamos nessa, vamos que vamos, última fase, vem comigo, vamos lá, tão delicada a voadora que eu dou nesse cara aqui, acerta no meio dele, só pra ganhar tempo, pra pegar o lobo, pra não perder o lobo, agora, pega a gema, pulo pra trás, olho pra frente, volto pra trás, pego o lobo de cima, pego o lobo de baixo, pego o de cima, um, dois, três, pego o cara de cima, vai subir agora, pego esses dois caras aqui, subo, Certo, pulo pro outro lado, mata a escada, ae garoto, ae garoto, boa, lobo dourado, vamos lá, mata geral, mata geral, mata geral, mata geral, boa garoto, falta um, você garoto, era o que faltava, vamos lá, garoto, agora, enfrentar o nef, hein, Bora lá Eita, moleque Ele fica mais fácil quando ele fica vermelho, por incrível que pareça Sabiam que o do Mega Drive é mais difícil do que esse cara aqui, o nef do Mega Drive? Nish Na manha Aí, ó, pronto Opa Aí, garoto Tapatinho Tudo maroto Na manha Passa Passa Boa Tá quase, tá quase, tá quase, moleque Ae, moleque doido, muito bom, muito bom, olha o nef aí no pravalo, ó Show de bola Atena salva Aí, a pontuação máxima Do game Escreveu o nome aqui Ae, garoto, pontuação máxima do game no Hardest Mod Record mundial Record mundial Sem comentários Rapaz, esse jogo é difícil Esse jogo é difícil Eu entendo porque que ninguém joga nesse modo aqui, nesse Hardest Mod Eu entendo perfeitamente É surreal Tá aí o final aí de Outer Edbest do Arcade Clássico da SEGA Finalizada no Hardest Mod Pontuação máxima 600 mil Que é o recorde mundial E é isso aí Muito feliz por ter alcançado esse resultado Obrigado E obrigado por você estar acompanhando os vídeos do canal Deixe seu like Se inscreva Compartilha E é isso aí Legal, né Você joga Depois você descobre que tudo era um teatro Né Engraçada essa história Os desenvolvedores do game Né Bacana Tá aí 600 mil cravado É a pontuação máxima do game É um recorde mundial Doutor Edbest Sou atual campeão mundial do game Tá aí Eu tô muito feliz em ter realizado essa pontuação aqui pra você Ao vivo e a cores E A gente se vê no próximo vídeo Obrigado mais uma vez Por você estar acompanhando o canal Aos vídeos do canal Né E compartilha para os seus amigos amantes de games E a gente se vê na próxima gravação Sucesso Deus abençoe Tamo junto Valeu Obrigado Tamo junto Tchau 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 Tchau